Vem, ser meu convidado especial Levantar o meu astral Vamos fazer um mundo feliz Vem, descobrir nossa magia Hoje tudo é alegria Vamos fazer um mundo melhor Brinca de roda, amarelinha Pega, pega, capitão Segura e forte Com muita emoção Cantemos juntos A nossa canção E pula, pula, pula Agita, agita, agita A nossa galera é bem mais forte, mais bonita Aqui nesse pedaço não tem distinção de cor Seja preto ou branco, aqui só tem amor E pula, pula, pula Agita, agita, agita A nossa galera é bem mais forte, mais bonita Aqui nesse pedaço não tem distinção de cor Seja preto ou branco, aqui só tem amor Vem ser um convidado especial Levantar o meu astral Vamos fazer um mundo feliz Vem, descobri nossa magia Onde tudo é alegria Vamos fazer um mundo melhor Vem cá de roda Amarelinha, pega, pega, capitão Segura e forte Com muita emoção Cantemos juntos A nossa canção E pula, pula, pula Agita, agita, agita A nossa galera é bem mais forte Mais bonita Aqui nesse pedaço Não tem distinção de cor Seja preto ou branco Aqui só tem amor E pula, pula, pula Agita, agita, agita A nossa galera é bem mais forte Mais bonita Aqui nesse pedaço Não tem distinção de cor Seja preto ou branco Aqui só tem amor E pula, pula, pula Agita, agita, agita A nossa galera é bem mais forte e mais bonita Aqui nesse pedaço não tem distinção de cor Veja preto ou branco Aqui só tem amor E pula, pula, pula Agita, agita, agita A nossa galera é bem mais forte e mais bonita Aqui nesse pedaço não tem distinção de cor Veja preto ou branco Aqui só tem amor E pula, pula, pula Agita, agita, agita A nossa galera é bem mais forte e mais bonita Aqui nesse pedaço não tem distinção de cor Seja preto ou branco, aqui também